Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo e hoje trazendo mais uma variedade de carregador da Xiaomi. Um carregador que eu descobri aqui vindo do Paraguai lá em São Paulo e o fornecedor falou para mim que o carregador tem uma ótima qualidade. Trouxe aqui no vídeo para gente testar porque eu não vi esse carregador no mercado livre, não vi na Amazon e não vi nenhuma loja de varejo. Vamos descobrir aqui se o carregador ele realmente tem qualidade e eu vou te contar mais detalhes dele logo após a vinheta. Fica comigo aí até o final. Pessoal, esse é o carregador. Como vocês podem ver em mãos, ele vem apenas o carregador. Na caixinha não temos mais nada, não tem manual, não tem mais nada e aqui diz que é um carregador de 67 watts. Como vocês podem ver ele tem entrada tipo C e ele tem a entrada também inversa aqui para você estar carregando o seu notebook. Na sua lateral 67 watts, na outra também marcando aqui a potência e aqui atrás falando aqui alguns detalhes e o país de fabricação logicamente made in China. Vamos tentar iluminar bem aqui o vídeo. Olha só, original dando mais alguns detalhes e falando aqui que a entrada é tipo C. Pessoal, até aqui sem novidade. Vamos aproximar melhor aqui. Como vocês podem ver, novamente falando, ele vem somente o carregador, tá? Ele vem sem cabo. Você tá sem grana, você perdeu o seu carregador. Carregador de 67 watts. A gente sabe que tá saindo realmente muito caro. Tanto 67 watts, quanto de 33 watts, que eu por acaso tenho em mãos aqui o carregador original de 33 watts, que também nós temos à venda. Links para a compra estarão na descrição no final do vídeo e aqui, como vocês podem ver, esse é um carregador 100% original, porém 33 watts. Esse carregador, o vendedor disse que o carregador era de 67 watts e eu trouxe ele aqui para a gente fazer o teste no canal e saber se ele vai reconhecer o aparelho, tá? Como vocês podem ver, ele tem o logo da Mi. É um logo mais fraquinho, olha só, em relação ao logo do original, que você vê aqui em mãos. É um carregador que não é tão leve, mas também não é tão pesado. Aqui consta Super Fast Charging. Agora vamos fazer o teste diretamente na tomada com o cabo que eu tenho em mãos aqui, um cabo tipo C, um cabo ponta laranja, tá? Vamos fazer o teste aqui com esse cabo que é original. Nós também temos à venda. Os links para a compra estarão na descrição do vídeo e vamos aqui fazer o teste diretamente no meu Xiaomi Poco F3, tá? Vamos ver o que que acontece aqui, o que que aparece. Como vocês podem ver, olha só, acabei de conectar, tá? Conectei aqui, tá aqui o cabinho e nós vamos fazer o teste. vamos ver o que que vai aparecer, qual será a mensagem que vai aparecer. Opa, aqui carregando, carregamento rápido e bem rapidinho apareceu Mi Turbo Charge, tá? Vamos fazer de novo aqui, para tirar qualquer dúvida lá. Um, dois, carregando... E Turbo Charge. Porém, não apareceu aquela numeração correndo que é padrão nos carregadores originais, tá? Fiquei satisfeito, sim, com a qualidade desse carregador. É o primeiro carregador simples de baixo custo que eu vejo que ele aparece aqui a palavra Mi Turbo Charge, tá? Como vocês puderam ver, novamente aqui aparece a palavra e os outros não apareciam. Apareciam somente carregamento rápido, tá bom? Lembrando que esse aqui é um Xiaomi Poco F3 e, provavelmente, esse carregador aqui é só a Xiaomi Poco F3, aproximando no vídeo. E esse carregador, ele, na verdade, ele é o Xiaomi Poco FX4 Pro e X5 e F4 também, tá? Que são aparelhos que carregam a 67 watts, tá? Fiz o teste desse mesmo carregador no Redmi Note 11 e ele apareceu somente carregamento rápido, tá? Quanto tempo vocês acham que ele demorou para carregar no aparelho normal, esse carregador? Pessoal, no meu Poco F3, ele demorou questão de 1 hora e 20 minutos para carregar ele de 0 a 100. 1 hora e 15, 1 hora e 20, alguma coisa assim. Então, realmente, ele é um carregamento bem rápido, tá? Nada, se compara, com certeza, ao carregador original que vem no aparelho. Logicamente que esse carregador não é original, apesar de estar constando aqui na caixa. O vendedor vai falar para mim que é um carregador muito bom, mas a gente sabe que não é original. Preço sugerido no carregador original de 67 watts, a média de 250 reais e o carregador de 120 watts, numa média, preço sugerido, de 350 reais, tá? Tem no Mercado Livre para vender, na AliExpress eu não vi ainda, tá? Esse carregador aqui, ele veio de São Paulo, tá? Então, não tem link, não tem descrição, até porque esse carregador aqui foi comprado numa loja física de produtos da Xiaomi, tá? Pessoal, se você quiser adquirir esse carregador com a gente, é um carregador que realmente carrega de forma rápida, mas não é um carregador original, tá? O cabinho tem que ser comprado à parte, o preço sugerido vai estar nos links na descrição do vídeo, tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo, fica com Deus, deixa seu like, se inscreve, dá aquela força, comenta com os amigos e se você perdeu um carregador e quer um carregador bom, mas não é o original, esse daqui vai ser de bom tamanho. Inclusive, ele também não esquenta, tá, pessoal? É um carregador aí de uma qualidade boa, porém, ele está abaixo do original. Obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço, até a próxima e valeu! Tchau, 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 tchau!